Música Conheça algumas propostas de revitalização que podem mudar o futuro da Lagoinha. Cuidados para evitar o retorno da dengue na regional noroeste. Centro Cultural Nem Secos valoriza a arte e os artistas da comunidade. SLU e moradores da Lagoinha se unem no combate ao lixo. Esses são os destaques do Jornal da Kik começa agora. Música Olá, esta é a primeira edição em 2013 do Jornal da Kik, um projeto de jornalismo hiperlocal desenvolvido pelo Laboratório de Convergência de Mídias do UNI-BH. Nossa proposta é cobrir as notícias da Lagoinha e região de forma participativa e convergente. Você pode acompanhar outras notícias pela nossa web rádio, pelo Jornal Impressão e pela internet. Acesse o site www.jornaldaqui.org e participe. O Grupo Cultural do Bairro Bonfim apoia a arte e os talentos da comunidade. Desde o início de 2009, o Centro Cultural Nem Secos vem contribuindo para a necessidade de mais espaços culturais abertos à população. O lugar foi fundado pelo Grupo Cênico Musical Nem Secos, uma companhia de música e teatro dedicada à memória da música popular brasileira. Esse grupo, nessa época, a gente arranjou essa sede aqui na Lagoinha e resolveu, então, abrir para a comunidade a estrutura que a gente tinha. Pouco depois, a gente montou o palco, começamos a trazer shows regularmente. Em seguida, o estúdio de ensaio e gravação. Aí foi piano, agora tem a aula rosa, a biblioteca. E isso demonstrou bastante importante para a comunidade, que participa bastante. Focados no objetivo de levar arte e cultura à população, o Centro Cultural possibilita diferentes atividades. Estúdio completo de gravação para os artistas, lan house, biblioteca, coleções de revistas, sobretudo na área cultural, CDs independentes e jogos de tabuleiro. Além de realizar eventos beneficentes para a comunidade, como explica Carlos. A proposta é aproximar a arte da população de duas formas. Tanto trazendo os trabalhos artísticos. A gente faz shows aqui todo fim de semana com entrada solidária. Na entrada solidária é ou um livro, ou um quilo de alimento, ou um brinquedo, ou uma gazada. A gente também tem a outra linha, vamos dizer, que é ajudar no aprimoramento dos artistas em geral, principalmente também da região, fornecendo equipamentos e meios, trazendo bandas, dando espaço para bandas alternativas, fazendo festivais de bandas alternativas, e proporcionando a estrutura para ensaios, gravações, CDs. A oportunidade de gravar um CD independente é o sonho de muitos artistas. O baterista Nelson Simões contou com a contribuição do Nem Seco nessa etapa. O Centro Cultural é muito importante para mim, porque através dele a gente realizou realmente um sonho de um grande amigo, que é o Tiago, de gravar esse trabalho dele, que tem muitos anos que a gente está esperando isso, são mais de 20 anos, então essa é uma grande realização, essa é uma grande contribuição para a gente. O Nem Secos tem uma ampla programação de shows dentro de projetos temáticos e atividades para 2013, que podem ser conferidas no site do Centro Cultural. Além de receber a comunidade da Lagoinha, o espaço está aberto para toda a população. Para mais informações sobre o programa Nem Secos, acesse o site www.nemsecos.com.br.